Fala pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje eu vim trazer para vocês a teoria a respeito dos barramentos seriais. Não é uma teoria aprofundada, mas sim o básico de três barramentos seriais que nós comumente vemos nos módulos Arduino, que é o barramento UART, o barramento SPI e o barramento I2C. Eu tenho vídeos aqui no canal utilizando cada um desses barramentos e eu vou mostrar para vocês quais são as características que diferenciam cada um deles e onde cada um é melhor que o outro. Então, se você é iniciante no mundo do Arduino, sempre está ouvindo a palavra serial, 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 mas não sabe o que significa isso, para onde que é que você está mandando esses dados, fica aqui nessa aula, assista até o final porque você vai aprender agora o que significa o serial e como que é configurado cada um desses barramentos. Para assistir mais aulas como essa, como a gente vai ver agora de serial, e outros projetos, não deixe de se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando os nossos vídeos. Vem comigo! Legal, pessoal. Então, hoje nós vamos começar vendo a respeito de comunicação serial. E eu trago aqui para vocês três tipos de barramentos seriais, que são os mais comuns que nós vemos tanto nas placas Arduino quanto nos módulos de Arduino que nós podemos integrar nos nossos projetos. A primeira é a UART, a segunda vai ser a I2C e a terceira vai ser a SPI. Antes de começarmos a falar a respeito de serial, convém lembrar o que que significa serial. Serial são dados em série, são dados que são enviados um após o outro pelo mesmo meio. Pode ser pelo mesmo canal de comunicação sem fio, ou um fio único, ou uma fibra ótica. Então, esse meio vai transmitir o 1 e o 0, nível alto e nível lógico baixo, um atrás do outro. Isso é diferente do modo paralelo de se fazer comunicação. Hoje em dia é muito difícil você achar algum dispositivo que trabalha com comunicação paralela. Antigamente tínhamos impressoras, algumas outras, periféricos de computador, que trabalhavam com o paralelo. E ele tinha um conector gigante, porque você precisa de ter um fio para cada dado que você está transmitindo. Isso implica que você, para ter o paralelo, você precisa de muitos fios, porém você ganha velocidade. Já o serial você pode apenas ter um fio, ou dois fios. Um transmite, o outro recebe, o outro recebe e transmite. E aí você consegue fazer com que esses dados trafeguem todos nesse único fio, porém você compromete a velocidade. Então, falando do UART, o que significa UART? UART é Universal, Asynchronous, Reception and Transmission. Ou seja, é uma transmissão e recepção universal assíncrona. Assíncrona diz para a gente, essa é a palavra-chave. Ela diz que você não tem nenhum clock, você não tem um sincronismo. É assíncrono, não é síncrono. Síncrono é quando está tudo casadinho, dentro do mesmo relógio. Para você conseguir comunicar entre um dispositivo e outro usando o UART, ambos dispositivos precisam estar configurados na mesma velocidade, na mesma configuração de bits. E no mesmo jeito de começar e terminar os bits. Por quê? Porque você vai fazer o seguinte, você vai mandar um bit inicial, depois você vai mandar o seu dado, você vai mandar o indicativo de paridade desse dado, e por fim você vai mandar um bit de stop, um bit de término. Dado toda essa sequência de envio de dados, você fez uma transmissão de dados via o UART. Então reparem que o jeito que você começa e o jeito que você termina é único, ou seja, é uma universal. Sempre todos vão trabalhar desse jeito, porém o dado pode mudar. Então você pode ter um dado um pouco maior, um pouco menor. E também você vai mudar a velocidade. Então os dois dispositivos precisam estar bem configurados em relação a esses parâmetros. Um grande exemplo de UART, que nós estamos usando sempre, é o próprio Arduino. A comunicação entre o Arduino e o computador é um barramento UART, o barramento serial do Arduino. Outro detalhe a respeito do UART, é que ele não pode ter mais de dois dispositivos conversando. Então uma linha que sai do transmissor, chega para o receptor, e esse receptor vai ter uma linha de transmissão também, e vai chegar como recepção nesse outro dispositivo. Não tem como você plugar mais um terceiro dispositivo ali, porque é como se fossem apenas duas pessoas conversando, e não tem como você intermediar essa conversa. Um outro exemplo de dispositivo UART é o módulo Bluetooth. Esse aqui é o módulo HC05, eu tenho uma aula a respeito dele, vou deixar o link aí no card para vocês, se vocês querem aprender como que configura um Bluetooth, e ele usa o barramento UART serial, configurando junto com o Arduino. Então você tem uma velocidade que ele trabalha, você tem um protocolo correto de dados, e eles se conversam perfeitinho, sem nenhum problema, usando a biblioteca do Arduino. O segundo tipo de barramento serial que eu quero conversar com vocês é o I2C, que na verdade é IIC, que significa Inter-Integrated Circuit. Esse barramento utiliza dois fios para você fazer a comunicação, e um deles é o clock. Você tem aqui, por exemplo, esse módulozinho, que é um outro módulo também que eu já ensinei a configurar, que é um módulo de medição de distância a laser, e ele é um I2C. Ele tem um pino SCL e um pino SDA. Eu vou deixar uma imagem ampliada dele aí para vocês, e vocês identificarem. Então toda vez que vocês virem algum módulo, algum sensor, com esses dois pinos, SCL e SDA, saiba que ele é um módulo I2C. E o que significa o SCL? O SCL é o clock, e o SDA é o barramento da comunicação. A grande diferença entre eles, entre o I2C e o UART, por exemplo, é que você vai ter um mestre e um escravo. No UART, você consegue fazer com que os dois conversem ao mesmo tempo. Um está mandando e o outro também está mandando, porque são linhas separadas de transmissão e recepção de dados entre os dispositivos. No caso do I2C, apenas um vai falar, então sempre vai ter a figura do mestre e do escravo. Outra vantagem do I2C é que eu consigo plugar dentro dessas mesmas duas linhas, desses mesmos dois fios, 128 módulos. Ou seja, é coisa pra caramba. Eu posso fazer um monitoramento de diversos sensores, utilizando apenas um mestre, por exemplo, um próprio Arduino, e ele vai comunicar para cada um desses módulos, fazendo uma identificação entre cada um deles. É importante também falar que um caso como esse que eu falei, onde você tem vários dispositivos, você pode ter mais de um mestre também. Aí o que vai acontecer é que quando o barramento estiver em silêncio, o mestre vai tentar falar primeiro, para ver se não tem nenhum outro mestre querendo falar ao mesmo tempo, se nenhum outro responder, ele vai conversar com aquele outro slave que ele queria conversar. Então é feita essa, digamos assim, essa prioridade entre mestres, e eles vão monitorando toda a rede I2C ao mesmo tempo. Uma última vantagem do I2C em relação ao serial WART, é que ele possui uma velocidade um pouco melhor que a do próprio serial. Então, você além de ter uma possibilidade de configurar vários módulos numa mesma linha, você também tem essa velocidade maior. Mas sai perdendo se você precisa comunicar com muitos componentes ao mesmo tempo. Você precisa saber, digamos assim, gerenciar todo esse tráfego de dados entre os módulos. O terceiro exemplo de serial que eu quero trazer para vocês é o SPI, que significa Serial Perfil Interface. O SPI, ele possui mais pinos para a sua configuração. Ele é mais ou menos um misto de I2C com o WART. Ele possui o pino SCK, que é o clock, o MOSI, MOSI, e o MISO, MISO, e o CS, que é o chip select. Então são quatro pinos que não são necessários para esta comunicação. O SCK é um clock, então é um clock numa frequência determinada que está ali oscilando e sincronizando os dispositivos. O MOSI e o MISO são pinos de comunicação de dados puramente dito. Então vai ser entre o MASTER e SLAVE, o M e o S significa MASTER and SLAVE. O MOSI significa MASTER OUTPUT, SLAVE INPUT. Saída do MASTER, entrada do escravo. O MISO significa MASTER INPUT, SLAVE OUTPUT. Entrada no Mestre, saída do escravo. E por último, o chip select é o pino que vai dizer, estou selecionando esse módulo. Então o SPI, você consegue fazer uma multicomunicação com vários outros dispositivos também, assim como no I2C. Só que o porém é que você precisa de um chip select para cada módulo que você tiver no seu circuito. Você mantém o mesmo fio MOSI e o meu mesmo fio MISO para todos os módulos e o mesmo fio CK, de clock, para todos eles também. Porém, vai ter que ter um chip select para cada um deles. É uma grande desvantagem para o SPI. Esse aqui é um exemplo de comunicação SPI que eu trago para vocês, que é um leitor de cartão SD. E eu já fiz uma aula dele também. Vou deixar outro card aí para vocês. Se vocês querem aprender como que você grava e lê dados de um SD Card usando o Arduino, essa aula é a indicada para vocês. A grande vantagem do SPI é que ele é o mais rápido dos três. Então, no caso, por exemplo, do SD Card, que é onde a gente precisa fazer uma gravação de dados rápida, possivelmente, é indicado o próprio SPI para você fazer a comunicação entre o Arduino e o cartão de dados. Então, agora eu trago para vocês uma tabela mostrando todos os dados desses esbarramentos seriais. É um resumo, mostrando cada aspecto, onde que cada um é melhor. Por exemplo, o ART, embora seja o mais lento e seja onde eu consigo conversar com menos dispositivos, é o mais simples. Eu ligo apenas três fios e isso já sai o comunicando. A gente já mesmo sabe usando o Arduino. A gente consegue fazer uma comunicação serial muito fácil. Já o I2C é onde eu vou conseguir conversar com mais dispositivos da forma mais simples. Porém, a velocidade não é tão boa quanto o SPI, mas já é melhor que o ART. E o SPI é o que dá a velocidade maior de todos. Consigo conversar com mais módulos? Consigo, só que a complexidade vai aumentar um pouco. Então, cada um vai ter suas vantagens e suas desvantagens. Para todos eles, o Arduino já tem bibliotecas prontas para serem utilizadas. O SPI, o I2C ou a serial, basta eu incluir a biblioteca e sair configurando. Cada um desses exemplos que eu dei aqui já traz como que você faz a inclusão dessas bibliotecas e os comandos básicos desses barramentos. Confiram lá essas aulas e aprendam a usar esses barramentos também. Você consegue utilizar isso para outros tipos de módulos que você possa ter aí. Por exemplo, o I2C é muito utilizado em memórias. O SPI também é utilizado em outros tipos de gravação de dados. E o I2C você pode fazer uma conversa entre dois Arduínos. Vou de exemplo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando aulas como essa e futuros projetos também. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.